Foi realizada na manhã desta sexta-feira uma coletiva de imprensa sobre a conclusão do inquérito que investiga a morte de duas irmãs no Vale do Aço. Essas mortes ocorridas em janeiro deste ano. Elisângela e Camila foram encontradas com os braços e pés amarrados com fio elétrico e amordaçadas com fita adesiva. A Gisele Ferreira tem detalhes dessa coletiva de imprensa que fala da conclusão desse inquérito, né Gisele? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A Polícia Civil de Ipatinga concluiu nesta sexta-feira o inquérito das mortes das duas irmãs, Elisângela Ribeiro da Cruz, de 50 anos, e Camila Keila Ribeiro da Cruz, de 34 anos. Um crime que chocou toda a região do Vale do Aço, que aconteceu no início deste ano. A polícia concedeu entrevista coletiva hoje à imprensa para falar sobre a conclusão deste inquérito e alguns detalhes foram falados hoje pela manhã, Nico. Um deles é que os dois celulares que foram retirados das vítimas, que foram levados das vítimas no dia do crime, foram encontrados pela Polícia Civil. Inclusive, estes celulares que foram roubados, retirados delas, eles foram vendidos pelas redes sociais. A polícia também apresentou hoje aqui o envolvimento, a participação de cada um dos quatro envolvidos, que são jovens entre 18 e 22 anos aqui da região do Vale do Aço. Três deles já estão presos pelas mortes das irmãs. Um quarto envolvido que havia fugido para governador Valadares acabou sendo morto nas mãos de criminosos, Nico. A polícia disse também que estes suspeitos que estão presos, eles podem responder pelos crimes de cárcere privado, sequestro, estupro e latrocínio, podendo pegar até 80 anos de prisão. A gente fala deste crime, Nico, só para as pessoas relembrarem que em janeiro deste ano, as duas irmãs, Elisângela e Camila, elas foram levadas para o bairro Chacras Madalena. Antes disso, elas foram levadas para uma casa onde foram torturadas, agredidas, violentadas sexualmente, e depois levadas para o bairro Chacras Madalena, onde foram as duas executadas, cada uma com cinco tiros. Depois disso, os criminosos fugiram para o bairro Esperança, onde abandonaram o veículo que foi levado das vítimas, Nico. Também, no mesmo momento, a polícia viu que os criminosos levaram de uma delas dez joias em ouro. Agora, a polícia conclui este caso, fecha todo este caso e remete ao inquérito para o Ministério Público e a Justiça dará prosseguimento a este processo. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Obrigado. Eu estava conversando com a edição, né? A gente está celebrando o Dia Internacional da Mulher. A gente abre o jornal com alegria, faz homenagens, fala de nome de uma quantidade de mulheres que trabalham com a gente aqui no dia a dia. Aqui no Master mesmo, nós temos a Rachel, que eu chamo carinhosamente de Rachel, a Raquel. São mulheres que atuam em diversas áreas, em diversos segmentos da sociedade. E aí, depois dessa homenagem, a gente vê a Gisele trazendo essa conclusão desse inquérito para a gente chamar a atenção para uma coisa, né? Aproveitando que nós estamos no Dia Internacional da Mulher, aproveitando a conclusão desse inquérito que está versando sobre a morte de duas mulheres, essa morte até então cercada de mistério, que agora está sendo desvendada, que a gente precisa refletir sobre isso, né? Por que na nossa região? Está por todo o Brasil, mas aqui eu preciso falar do leste, do nordeste de Minas, que é a nossa área de cobertura. Por que é tanta violência contra a mulher, né? Por que ainda muitos homens querem considerar a mulher como sendo propriedade deles? O porquê de tudo isso, né? Que mal é esse que a sociedade está vivenciando? Que doença é essa? Vamos aproveitar o Dia Internacional da Mulher para a gente começar a refletir sobre isso, né? A gente quer que a mulher esteja em todas as áreas, em todos os segmentos sociais, né? Qualquer que sejam eles, mas a gente não quer saber de mulher aí no mundo do crime, muito menos figurando aí como vítima, como vítima dessa matança desenfreada na nossa região, né? As mulheres no polo de vítima desse derramamento de sangue, né? É impressionante. É muito triste isso, muito triste.